Imagina só ter a combinação de fritar tudo sem usar uma gota de óleo com o revestimento antiaderente da panela Polishop. Agora é possível! Conheça a Airfryer Visor Glass Filco. A airfryer especialmente pensada para quem busca uma alimentação mais saudável e com mais sabor. Airfryer Visor Glass tem esse cesto com revestimento antiaderente, igualzinho esse aqui. O revestimento antiaderente das panelas mais amadas e desejadas do Brasil. E aqui agora na Visor Glass, vocês vão acompanhar o resultado de tulipas de frango que eu acabei de preparar e olha só como elas ficam super suculentas, pessoal. Crocantes por fora, macias por dentro. E detalhe, aqui com o cesto antiaderente da minha Visor Glass, nada gruda. Olha só esse resultado, hein? E se ficou sujo, com um papelzinho eu já consigo tirar toda essa sujeira. Demais, né? Mas ainda não acabou. Ela tem esse visor transparente, onde você consegue acompanhar o preparo do seu alimento em tempo real. E com a iluminação interna, fica muito mais fácil. Estamos preparando um frangão, pessoal. Tudo isso para mostrar a capacidade que é de 7 litros. Inclusive, ó, a gente pode preparar o frango junto com acompanhamentos. Olha que delícia, hein? Super crocante por fora, mas tudo por dentro. E aqui eu tenho também batatas, ó, legumes, para você poder caprichar naquele almoço com a família toda, hein? Visor Glass ainda conta com esse dispositivo de segurança na hora de servir o seu alimento. Basta acioná-lo e pronto. Você já consegue remover a sua cesta antiaderente. E ela prepara até 4 hambúrgueres ao mesmo tempo, além de outros acompanhamentos para você também servir para a família toda, hein? Gostou? Visor Glass Filco é mais uma exclusividade Polishop. Copy!